Brasil vai investir 30 bilhões de reais nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro e 500 milhões de reais do programa de aquisição de alimentos vão atender 140 mil famílias este ano. Veja ainda nesta edição do NBR Notícias. E derivados melhoram a qualidade dos produtos, além de reduzir custos. E uma reportagem especial mostra que em Recife, crianças e adolescentes do projeto Segundo Tempo estão de olho nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eles ensinam como ficar, como obedecer. Eles ensinam que a obediência não é só no Segundo Tempo, ela é na rua, em casa também. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Fortalecimento da agricultura familiar e combate à fome. Este ano, cerca de 140 mil famílias em situação de extrema pobreza devem ser beneficiadas com o fortalecimento do programa de aquisição de alimentos. Até o final do ano, 500 milhões de reais serão investidos no programa. Metade do valor a ser investido no programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, o PAA, vai ser direcionado para as famílias cadastradas no Brasil sem miséria. O objetivo da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, é fortalecer as políticas voltadas para as famílias em situação de pobreza. Até o fim do ano, o governo federal, por meio dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, vai investir mais de 500 milhões de reais no programa. Levar o nosso trabalho de uma forma mais efetiva, principalmente para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são as regiões que nós colocamos como prioridade, principalmente no contexto do combate à pobreza. A expectativa da Companhia é que até o fim do ano, cerca de 140 mil famílias sejam beneficiadas com esses recursos e com ações específicas. Um exemplo é a implantação de medidas para atender os agricultores que sofreram com a seca este ano. Para isso, foi assinado um acordo entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Conab. Nós estamos revendo vários processos, inclusive de cadastramento, inclusive de agricultura familiar e tantos outros, que a gente vai sentir isso lá na ponta, quem utiliza o serviço da Conab. Prova disso agora é o cadastramento simplificado que nós adotamos aqueles produtores das regiões atingidas pela seca. Criado em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos atua no enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e no fortalecimento da agricultura familiar. São quatro modalidades. Compra direta da agricultura familiar, formação de estoques, incentivo à produção e consumo de leite, o PA a leite, e a compra com doação simultânea. No ano passado, foram investidos mais de 630 milhões de reais nesse programa. Este ano, o total previsto é de mais de 700 milhões de reais. Nós precisamos de recursos novos para a linha da crise da suinocultura. E os tivemos. Eles não estavam no plano safra. E essa versatilidade é que a fala da presidência Dilma nos concedeu, quando ela disse, não faltará direito para a agricultura brasileira. E nós que já anunciamos a maior safra da história do Brasil, certamente poderemos revisar o número para 2012 e 2013, em vista que talvez esse número previsto possa ser alcançado neste ano. E ainda sobre alimentos, um programa para melhorar a qualidade do leite, dá orientação técnica ao produtor para reduzir custos, além de aumentar a produção e renda. Nesta propriedade, a 80 quilômetros de Brasília, são tirados por dia cerca de 870 litros de leite. Deste total, 60% vão para a produção de queijo, iogurte, manteiga e bebida láctea. O proprietário usa as boas práticas na produção do leite e derivados. Um leite de qualidade começa com a pastagem e higienização na ordenha. Aqui, 85% da alimentação do gado são orgânicos. Um concentrado de trigo, sorgo, capim e sal mineral. E a preparação para a ordenha começa com a lavagem das tetas, que depois recebe uma solução de iodo para que o leite fique livre de bactérias. Processo que se repete após a ordenha, para evitar que o animal fique vulnerável a bactérias no retorno ao pasto. Essa forma de produção agrega valor ao produto. As pessoas querem efetivamente saber o que estão comendo. E o mercado exige, é um pré-requisito hoje cada vez maior para se entrar no mercado. Logicamente, se o consumidor tem segurança de comprar aquele produto, ele até topa pagar um pouco mais, se ele souber de onde vem, como é fabricado e o que tem dentro daquela garrafa de leite ou dentro daquele queijo que ele está consumindo. Boas práticas na produção de leite e derivados melhoram a qualidade e a competitividade dos produtos, reduzem custos e geram segurança alimentar para o consumidor. Com isso você diminui assistência veterinária e compra de medicamento em geral. melhorando a qualidade do leite e hoje em dia você já recebe por qualidade do leite. Se o seu leite tem mais qualidade, você recebe um preço maior no litro de leite. O consumo de leite no país é de 165 litros por pessoa ao ano e a produção anual é de mais de 32 bilhões de litros. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Leite, 30% dessa produção não são fiscalizados. Para aumentar a qualidade do leite consumido no país, o governo lançou o programa Alimentos Seguros para a Cadeia Produtiva do Leite. Toda uma série de práticas de higiene na ordenha, uma série de práticas que levam o leite a chegar na plataforma da indústria com uma qualidade elevada. Ele tem com isso, inclusive, ganhos através desse processo. O SEBRAE já desenvolvia o programa em cinco estados. Agora, o programa será implantado para o resto do país. O SEBRAE, SENAR e SENAI vão dar toda a orientação ao produtor. Desde a alimentação, sanidade do animal, até a obtenção de um leite de qualidade. Eles recebem todas as orientações para os procedimentos operacionais que existem na produção do leite. Desde o tratamento do animal, o tratamento da alimentação desse animal, os cuidados veterinários que tem que se tomar com o animal. E até a obtenção com qualidade e higiênica do leite. E o seu transporte até chegar no laticínio. Outras informações sobre o programa Alimentos Seguros para a Cadeia Produtiva do Leite estão nos sites do SEBRAE ou da Embrapa. E para ajudar jovens da zona rural a conseguir emprego ou montar o próprio negócio, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, capacita jovens com práticas de empreendedorismo. A repórter Ana Gabriela Salles, ao vivo, tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Desde que o projeto Amanhã, como é chamado, foi lançado em 1993, cerca de 25 mil jovens já foram beneficiados. Ao meu lado, a coordenadora executiva do projeto, Leila Mota, vai nos dar mais detalhes. Boa noite, Leila. Bom, e qual é a área de atuação do projeto e como ele funciona? Boa noite, Gabriela. Bom, o projeto atua em toda a área de atuação da Codevasf, nos estados de Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Piauí e agora, mais futuramente, no Maranhão. O objetivo do projeto é a capacitação de jovens rurais, prioritariamente, de comunidades tradicionais, para que eles possam gerar renda e emprego e permanecer nas suas comunidades. E que tipo de ações estão previstas ainda para esse ano? Quantos jovens devem ser atendidos? Bom, a nossa meta é capacitar mil jovens ainda esse ano, com recursos da ordem de um milhão de reais. Os cursos, eles acontecem conforme as demandas da comunidade. Então, podem ser áreas de ovino-caprino-cultura, bovino-cultura, fruticultura, artesanato, conforme a demanda e a condição da região. E essa questão da demanda ser de acordo com a região também facilita a inserção no mercado, né? Exatamente. Às vezes tem um jovem que vive ali, que tem uma produção, ele capacita e já começa a produzir e gerar renda ali naquela comunidade. E como os jovens interessados devem fazer para procurar esses cursos? Bom, a não ser no site da Codevasf, pode pegar algumas informações e para se inscrever, ele tem que procurar o escritório da Codevasf no seu estado e fazer sua inscrição. Ou mesmo demandar a Codevasf para que a Codevasf promova o curso na sua região. Os cursos são gratuitos? São totalmente gratuitos. Muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, então mais informações no site www.codevasf.gov.br. Como informou Leila Mota, que é coordenadora executiva do projeto Amanhã. Renata. Ana Gabriela, obrigada pelas informações. Mais de 18 bilhões de reais serão investidos no Plano Nacional contra Desastres Naturais até 2014. A ideia é ajudar as pessoas a se prevenirem e salvar vidas. Foi o que disse a presidenta Dilma Rousseff no programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. O governo federal vai se antecipar e ajudar as pessoas a se prevenirem contra os efeitos dos desastres naturais, inundações, deslizamentos de terra e secas prolongadas. Esse plano vai ajudar a proteger a população de todas as regiões do Brasil, tanto dos efeitos das chuvas como dos efeitos da seca muito intensa. Nós estamos mapeando 821 cidades, que são aquelas que mais sofreram nos últimos 20 anos com desastres naturais, para que os técnicos consigam prever quais comunidades serão afetadas por deslizamentos ou por enchentes, no caso de uma chuva muito forte. Ainda segundo a presidenta, o governo está investindo na formação de técnicos para atuar em situações de emergência e comprar equipamentos como radares meteorológicos. E o Itamaraty divulgou hoje uma nota de solidariedade do governo brasileiro ao governo e ao povo do Irã. No texto, o Ministério das Relações Exteriores manifesta condolências por causa dos terremotos no Irã no último sábado. Mais de 200 pessoas morreram e cerca de 1.300 estão feridas. As cidades de Nova Olinda do Norte, Manakiri e Careiro de Varza, no Amazonas, vão receber recursos para ações de socorro, assistência às vítimas e reestabelecimento dos serviços atingidos pelas chuvas. Os valores somam mais de R$ 1,7 milhão e foram liberados nesta segunda-feira. A Petrobras lançou hoje um programa que vai permitir aos fornecedores das indústrias de petróleo, gás e do setor naval receber recurso para pesquisa, desenvolvimento, engenharia e absorção tecnológica. Uma parceria com o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior vai atrair fornecedores para as áreas próximas aos empreendimentos da Petrobras. Nós esperamos que nós termos uma indústria mais competitiva, uma indústria localizada no entorno dos empreendimentos da Petrobras que possam suportar localmente esses empreendimentos. Isso é muito importante, porque o Brasil é um continente. E nós esperamos também que, de modo geral, a indústria brasileira dê mais um passo na direção de ser uma indústria de classe mundial. Ou seja, que forneça bens e serviços não apenas no Brasil, mas também no exterior. Começou hoje em todo o país a fiscalização de lojas de eletrodomésticos. O Inmetro quer saber se os produtos da chamada linha branca estão com a etiqueta de eficiência energética. A ação também é para impedir a venda de produtos sem a etiqueta que informa o consumo de energia do eletrodoméstico. Termina no dia 14 de setembro o período de inscrições para o programa Ciências Sem Fronteiras. As vagas agora são para Austrália, Alemanha, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, Holanda e Reino Unido. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin, que está no CNPq. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Para se candidatar a uma das vagas, o estudante deve ser brasileiro, estar matriculado em curso de nível superior, ter cursado no mínimo 20% e no máximo 90% das disciplinas previstas no currículo e apresentar testes de proeficiência na língua do país de destino. Quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é o Manuel Barral, que é diretor de cooperação institucional do CNPq. Boa noite. Fala para a gente, Manuel, quem atender esses pré-requisitos deve fazer o que depois? Boa noite. Bom, o estudante que preenche esses requisitos, ele vai se inscrever no portal do programa Ciências Sem Fronteiras, www.cienciasemfronteiras.gov.br. É um formulário simples, ele preenche tudo eletronicamente e o processo então está iniciado para avaliação da possibilidade da sua ida para o exterior. Quantas vagas estão previstas para agora e as áreas contempladas nesse edital? Bom, as áreas são as áreas do programa Ciências Sem Fronteiras, são 16 áreas com ênfase muito forte nas engenharias e nas ciências naturais, nas ciências exatas e da terra. Então esse é o foco principal do programa, mas há um amplo leque, além disso, a área da saúde está também contemplada. Então as áreas são abrangentes, isso é possível consultar também no portal do programa. E em termos de vaga, está aberto agora para alguns países, com início em março, no primeiro semestre do próximo ano, 5 mil vagas. E para início em setembro, 15 mil vagas. Esse número vai aumentar um pouco porque há outros países que ainda estão em negociação e que também vão ser abertas vagas para setembro. Então esse número será maior do que os 15 mil que já estão hoje abertos para o início do curso em setembro. Esses alunos selecionados, eles têm alguma ajuda de custo para se mudar para o exterior? Tem, eles na verdade recebem uma substancial ajuda do governo brasileiro, que paga não somente a passagem, o seguro-saúde, mas também a sua manutenção no exterior. Ele tem a sua estadia fora, ele recebe esse tipo de apoio, além de um auxílio para material didático, que também ele tem o uso para compras lá. E tem também uma taxa de acomodação, sempre uma mudança desse tipo, principalmente para quem vai para países que muito frios, etc, que exige uma compra de roupas especiais, etc. Então ele recebe também um auxílio para essa instalação. Então, na verdade, é uma bolsa que atende bem a possibilidade de vida fora. Obrigada pelas informações. Renata. Patrícia, muito obrigada. Em nota oficial, a presidenta Dilma Rousseff parabenizou todos os atletas brasileiros que participaram das Olimpíadas de Londres. Para a presidenta, nossos atletas mostraram garra e esforço e provaram que o esporte brasileiro está construindo exemplos de vida e perseverança para os jovens. Com o fim dos Jogos Olímpicos de Londres, o Brasil somou 17 medalhas no total, duas a mais que nos Jogos Olímpicos de Pequim. Em Londres, foi feita uma avaliação do desempenho da delegação brasileira. Encerradas as Olimpíadas de Londres, segunda-feira foi de balanço do desempenho da delegação brasileira nos Jogos. O Ministério do Esporte quer que, em 2016, o Brasil responda às expectativas de um país sede das Olimpíadas. Se tomarmos como referência as duas últimas Olimpíadas, a de Pequim e a de Londres, os anfitriões fizeram um esforço especial para tornar compatível o seu desempenho com o seu status, com a sua condição de país sede. Para 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o Ministério do Esporte traçou a meta do Brasil estar entre os dez primeiros colocados no ranking de medalhas. A nossa estimativa, em função da projeção do que aconteceu até aqui, levando em conta o resultado de Londres, é que para estar dentro da nossa meta de estar entre os dez primeiros, nós teríamos que ter pelo menos em torno dessas 23 medalhas. Em Londres, os governos federal, do estado do Rio de Janeiro e do município do Rio, além do COBE, prevê investimentos de aproximadamente 30 bilhões de reais para restaurar os Jogos Olímpicos de 2016. De acordo com o Ministério do Esporte, este valor vai ser revertido em benefícios para a população brasileira. Nós podemos, e temos tentado fazer isso, associar aos dois mega-eventos esportivos, políticas públicas que universalizem direitos para a nossa população. Aqui no Brasil, em Recife e Pernambuco, crianças e adolescentes do projeto Segundo Tempo estão de olho nas Olimpíadas do Rio em 2016. O programa permite que jovens pratiquem atividades esportivas no horário contrário ao de sala de aula. Recife não é apenas a terra do repente, do coco, do maracatu, de um dos mais tradicionais carnavais do Brasil. Crianças e adolescentes de áreas de vulnerabilidade social participam de atividades culturais e esportivas. Ganham uma oportunidade. Talentos são descobertos. É o programa Segundo Tempo Forças no Esporte. Aqui em Pernambuco, crianças e adolescentes que fazem parte do programa Segundo Tempo Forças no Esporte realizam uma série de atividades. No espaço Ciência, entre Recife e Olinda, aprendem conceitos básicos de história, geografia, química, física e biologia. Sempre acompanhados por monitores, prestam atenção em tudo. A energia que está aqui está sendo transferida para a cadeira que está se mexendo, certo gente? A aula ao ar livre tem os mais variados temas, princípios da física como o movimento dos corpos e a história dos dinossauros, assuntos que agradam os alunos. Eu gostei da parte que fala mais sobre a pré-história. É muito interessante porque eu nunca tinha visto assim de perto um negócio tão interessante como eu vi hoje. E de olho no microscópio, a química foi passada limpo. Uma molécula gigante deu aos estudantes a exata dimensão da vida. A visita ao espaço Ciência permitiu a eles valorizar ainda mais a oportunidade. O programa Segundo Tempo é muito legal. Eles ensinam muitas coisas para nós. E nos ensinam como ficar, como obedecer. Nos ensinam que a obediência não é só no segundo tempo, ela é na rua, em casa também. Além da visita ao espaço Ciência, o programa Segundo Tempo Forças do Esporte aqui em Pernambuco desenvolve 11 atividades esportivas, entre coletivas e individuais como o judô. O judô é uma das modalidades esportivas que já rendeu bons resultados ao segundo tempo Forças do Esporte aqui em Pernambuco. A judoca Dara Aparecida Gomes de Lima é um exemplo desse sucesso. Dara, qual foi o título que você conquistou esse ano aqui em Recife? Bronze no judô, nos jogos escolares. E o que significa para você o programa? O que ele permitiu que você aprendesse? Vários esportes, exercícios físicos. Eu emagreci muito depois que comecei a fazer e na escola me ajudou muito nas notas. A judoca Dara Aparecida faz parte de um grupo de 200 crianças e adolescentes de Recife e Fernando de Noronha que há quase três anos faz parte do segundo tempo Forças do Esporte aqui em Pernambuco. Criado em 2003, o programa atende atualmente 15 mil crianças e adolescentes em 150 núcleos em todos os estados e no Distrito Federal. No período em que não estão na sala de aula, preenchem o tempo nas quadras e campos dos quartéis e bases aéreas do país, com o vôlei e o futebol, por exemplo. O que os meninos mais gostam. Eles chegam até a fazer apostas. Tem gente aqui que tem muito talento e dá para jogar muita bola. Na capital pernambucana, as atividades esportivas são desenvolvidas no comando da aeronáutica que também acredita na descoberta de novos talentos. Do início do programa até agora, a gente verifica a elevação de desempenho, o equilíbrio dentro do que é passado, das orientações, a gente vê um crescimento constante no desempenho desses alunos. Inclusive, nós tivemos a grata surpresa de três alunos nossos aqui do Sindac terem se destacados nas Olimpíadas, nas Olimpíadas que são feitas aqui entre os jovens que participam do programa. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri